Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente, um vídeo chamado Contador Responde. São algumas dúvidas frequentes que eu tenho no meu e-mail, ou no Facebook, ou aqui mesmo no YouTube, que, assim, pode ser uma dúvida que é de uma pessoa, mas também pode ser a sua dúvida. Então, né, eu vou trazer aqui essas dúvidas e estar falando um pouquinho aqui nesse vídeo, para poder estar clareando a cabeça de muita gente. Geralmente a dúvida de alguém é igual a dúvida do outro, né, ou meio parecida, enfim. Aí você vê nesse vídeo, às vezes você nem precisa estar mandando o e-mail, né, porque ela já fica respondida. Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse link onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos do exame de suficiência, de concurso público, teorias, passo a passo aí, para você poder estar praticando. Enfim, muita coisa bacana é disponibilizada aqui no Contabilidade TV. Também estamos com uns projetos aí bacanas lá para frente, então acompanhe, porque você só vai estar ganhando quando você clica nesse botão vermelho aqui, né. Clique e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Também, se possível, curta o Facebook, www.facebook.com.br A página do Facebook está bombando. Pessoas ali comentando, curtindo, compartilhando ideias, né, contadores, técnicos, professores inclusive, tem professor lá, alunos aí, né, todo mundo ali se reunindo, compartilhando, curtindo as ideias e fortalecendo um pouco mais aí a classe contábil. Curta lá a nossa página no Facebook, muita coisa legal está disponível já lá. Vamos então a um novo tipo de vídeo, né, que é dúvidas, contador responde. A princípio, eu não sei como é que vai ficar o nome desse vídeo, se ele vai ser um único vídeo isolado ou se eu vou fazer outros vídeos mais pra frente, mas eu coloquei como contador responde, né, porque são algumas dúvidas, assim, que eu achei interessante, que pode ser útil pra você que está assistindo o vídeo aí do outro lado. Então, vamos lá. Às vezes, a dúvida dessa pessoa que me mandou o e-mail é a sua dúvida também, né. Vale a pena estar conferindo. Vamos lá, então, fazer esse vídeo diferente hoje. Esse aqui é um e-mail, eu acabei que eu risquei aqui o e-mail, o endereço de e-mail dessa pessoa pra estar mantendo a privacidade, né. Mas, vamos lá, né, eu vou estar lendo aqui e ver o que a gente pode estar respondendo. Olá, Léo, tudo bem? Sou um grande fã do seu trabalho e acompanho todos os seus vídeos no canal do YouTube. Bem, tenho 17 anos de idade e estou muito interessado em cursar ciências contábeis na UFV. É um curso que me identifiquei bastante e acredito que me tornaria um profissional realizado. Já vi alguns vídeos, seu, desmitificando sobre ciências contábeis ser um curso que se vê apenas cálculo ou até mesmo ser da área de exatas. É, realmente, né, até aqui vou falar pra você, né. Ciência contábil não é só cálculo, não, e muito menos é um curso de exatas, né. Ciência contábil, ele envolve ali direito, envolve vários assuntos, né. Português, muitas grades de curso de contabilidade tem português, tem direito, economia, administração. Então, não é só cálculo, não, né. Pelo contrário, né. Muitas vezes a ciência contábil é mais ali adição, subtração, as quatro operações ali, porcentagem. Mas, assim, não quer dizer que seja fácil também, né. Tem muita coisa englobada ali, né. Mas não é só exatas, realmente. Continuando aqui. Eu estava dando uma olhada na grade do curso na Universidade Federal de Viçosa e me deparei com a matéria cálculo 1. Tendo em vista que a maioria das outras grades, eu não vi essa matéria nas grades curriculares. É normal ter a matéria de cálculo? Tá perguntando aqui. Olha, matéria de cálculo, pelo que eu vi, eu andei olhando já o seu edital, né. Dessa grade aí, pelo que eu vi, é só no primeiro semestre, né. Que tem o cálculo. Depois tem, parece que, introdução em estatística, coisa do tipo, né. É normal, sim, né. Eles podem mudar o nome. Matemática, cálculo. Mas, assim, o normal é você ver até, pelo menos, quando eu fiz minha faculdade, eu fiz até o terceiro ou quarto semestre, eu estava vendo matérias, assim, de... relacionados a cálculo, né. No primeiro semestre eu fiz matemática, que era as quatro operações, frações, assim, né. Depois eu fiz matemática 2, que era coisas de função, se eu não me engano, né. Tinha função, um pouco de logaritmo. Aí no terceiro semestre já veio matemática financeira. No quarto semestre é estatística e depois já acabou, viu. Mas também não era só matemática, né. Era bem, assim, por cima, né. Se você for ver, não é um cálculo complexo, como, por exemplo, de engenharias, né. Engenharia elétrica, engenharia civil, assim, o cálculo é muito mais complexo. A gente vê por cima, assim, né. É necessário você conhecer matemática, né, amigo. Mas não é, assim, tão complexo também. Dá pra você tirar de letra, né. E, paralelamente, tem outras matérias, né. Por exemplo, no primeiro semestre eu via contabilidade, eu via a matemática 1, né. Que era com frações, tinha técnicas de negociação, administração, de introdução ao direito. Então era apenas uma matéria por semestre, assim, no meu caso, né. Que eu via a matemática. E, assim, claro que varia, né. De grade pra grade. Cada faculdade tem as suas matérias específicas. Mas, é, quando você perguntou aqui pra mim, né. Se é normal, é normal ter cálculo, né. Ter matemática. Mas, assim, não é tão difícil, viu. E você diz em seguida. Será que seria um problema pra mim, que não sou tão bom e exato. Se não tenho uma base tão boa nessa matéria, né. Assim, se você não é tão bom, né. Ainda assim, dá pra você fazer. Porque não é uma matemática muito complexa. Eu acredito em você. Dá pra você fazer, sim. Você vai ter que se dedicar mais, né. Tem que se dedicar um pouco mais nessas matérias. Mas, pô, você não... Eu sei que se você tem dificuldade, não tem problema. Porque, mesmo assim, você vai chegar lá. Eles vão explicar. Tem o auxílio do colega. Você só tem que fazer mais, assim. Se dedicar mais a essa matéria, né. Tem que pegar mais a fundo essas matérias aí. De cálculo. E depois, logo elas passam também. Você tá aí tirando de letra o resto. Então, acho que dá pra você fazer, sim, amigo. Dá pra você fazer, sim. Tá tranquilo, né. Qualquer dúvida aí, você manda um outro e-mail. Que eu vou ter um prazer em responder. Mas, basicamente, é isso mesmo. Dá pra dar conta, sim. Outro, agora, do Bruno Eduardo. Vamos ver aqui. Passando pro Bruno Eduardo. Olá, Léo. Gostaria de saber se é possível um contador ganhar mais que um engenheiro ou curso de engenharia. Te darão melhores remunerações? Você é contador formado já ou ainda está cursando? Bom, vamos responder até aqui, né. Se é possível um contador ganhar mais que um engenheiro ou curso de engenharia. Meu amigo, no mercado... Desculpa. No mercado, Bruno, tudo é possível, viu. Vai do seu esforço, da sua sorte também, né. A gente está adquirindo uma indicação, por exemplo, né. QI, né. Quem indica. É sempre presente aí, né. Mas também é competência, né. Vai da competência do profissional. Se você correr atrás, buscar aí, você consegue salários até maiores, né. Por exemplo, um contador esforçado e um engenheiro que não está nem aí pra nada, né. Dá pra você superar o cara tranquilamente. Você tem várias opções como contador. Tem concurso público aí. Tem excelentes concursos públicos, pagando bem. Tem como você abrir seu escritório, né. Só que aí você precisa de mais experiência. Mas dá pra você abrir seu escritório. E aí vai depender da sua clientela, né. Se você atendeu bem o pessoal ali, você vai crescendo de acordo com o seu esforço, né. E no caso de empresas privadas, infelizmente, a maioria ainda não reconhece tanto o contador. Eles pagam mal, né. Mas, assim, tem outros que pagam bem. Já tem uma visão boa já do mercado, sabe. Que tem que investir no contador, que é necessário. E, assim, vai também de você. Se você ver que não está boa a sua remuneração, você tem que correr atrás aí. Fazer especializações, tudo. Hoje em dia, na parte tributária, a gente está precisando muito de profissional. E dá pra ganhar bem, sim, amigo. Não desiste disso aí, não. Corre atrás aí que você vai se dar bem. E, assim, você é contador formado ou já está cursando? Eu sou formado já. Sou contador formado. Belezinha. Passei no exame do Conselho Federal de Contabilidade, o famoso CRC. Tamo junto aí na classe. E o que é preciso pra fazer pra ser um contador? Cursar ciências contábeis. Você perguntou. É, tem curso a faculdade de ciências contábeis. Geralmente com duração de quatro anos. Depois fazer a prova do CRC, né. Que é como se fosse uma OAB, em aspas, né. Uma OAB da contabilidade. Que é um exame de suficiência, né. Passando o exame de suficiência, formando a faculdade. Você pega uma carteirinha e aí você está apto a exercer a contabilidade. E pra ter registrativo tem que fazer alguma prova? Já foi respondido, né. O que é exame de suficiência pra que serve? Também foi respondido. É a prova que você faz pra poder mostrar que você tem um conhecimento necessário pra poder estar ingressando no mercado de trabalho. É uma peneirada, né. Tem que dar uma peneirada ali, né. Muitas faculdades, eles ensinam muito mal ainda. E a intenção do Conselho Federal de Contabilidade é peneirar esses profissionais. Fazer eles se prepararem mais, podendo entrar no mercado com mais, assim, aptidão. E um contador chega a ganhar mais que 5 mil? Isso é possível? É possível, sim. Com esse contador ganha muito mais de 5 mil. E é possível ganhar menos também. Aquilo lá é a relação do esforço, né. Tem que estar se esforçando aí. Ter quem indica, um pouco de sorte. Enfim, abrir seu negócio. Às vezes... Enfim, se mostrar serviço mesmo, né. Na empresa privada. Tem muita chance pro contador, né. Tem área pública. É possível, totalmente. É possível ganhar mais que 5 mil, tranquilamente. Ou pelo menos chegar aos 5 mil. Já foi respondido, desde já te agradeço. Valeu, Bruno. A sua dúvida foi muito boa, né. Espero ter respondido, assim, a maioria dos seus questionamentos. Se ficou alguma dúvida ainda, manda um e-mail de novo. Que eu tenho o maior prazer em responder. Mas eu agradeço muito o seu e-mail. O e-mail anterior também agradeço muito. Porque eu achei muito útil, assim. São perguntas que as pessoas têm dúvidas mesmo, né. Tem que estar sempre perguntando e se informando. Outro e-mail aqui, né. Do Alexandre Delmonaco. Venho por esse e-mail informar com muita ajuda do seu material que comprei. E principalmente pelo teleaula. Consegui fazer 29 pontos na prova. Muito obrigado e que Deus possa brilhar no seu caminho. E que você continue ajudando muito mais as pessoas. Grato. Alexandre, lá de Belém, no Pará. Pô, Alexandre. Valeu mesmo. Obrigado aí, né. Muita gente também mandou um agradecimento. Eu respondi ali, né. Fico feliz mesmo pelo resultado ainda do exame de suficiência. O pessoal passando aí. O sinal que está se dedicando. Tem que melhorar mesmo a qualidade da nossa classe contábil. O exame de suficiência. Eu sou totalmente a favor. A gente tem que estudar. Melhorar. Porque depois a gente fica mais valorizado também, né. A gente pode estar valorizando mais. Vai ter mais condição de atender o cliente melhor. E até receber mais, né. Porque você presta um serviço de qualidade. Agora, se está todo mundo ali prestando serviço mais ou menos, tal. Aí a classe já... A classe começa a desvalorizar, né. Começa a cair. E, pô, quando uma pessoa que nem você consegue passar. É sinal que você se dedicou muito. Estudou. Com certeza você aprendeu muita coisa. E vai acrescentar muito aí no mercado de contador. Eu fico muito feliz mesmo pelo resultado. Valeu, Alexandre. Parabéns aí. Passou tranquilamente. Com 29 pontos. Ah, essa... Essa aqui é do Rodrigo de Oliveira Neias. Essa aqui foi muito engraçada, cara. Eu conversei com ele. O cara é muito engraçado. O cara é gente boa. Inteligente, né. Só que ele, por falta de atenção, cometeu uma gafa aqui, né. Vamos ver o que aconteceu, ó. Muito obrigado. Mas aconteceu um problema, ele diz, né. Até te mandei um e-mail pra saber se você pode me responder. O problema é que eu já tinha sido aprovado na prova anterior. E não sabia. Porque eles certificaram a lista e eu só leio a primeira. E fiz a prova hoje de novo. Será que vai dar problema? No caso dele aqui, né. Ele tinha feito a prova... Teve esse primeiro exame de suficiência de 2015. Ele fez essa prova. Só que ele já tinha feito a prova anterior, né. O segundo exame de suficiência de 2014. E assim, na primeira, o lançamento do gabarito preliminar, ele acabou não passando. Só que depois vieram as anulações e ele acabou passando com as anulações, né. Porque quando anula, você ganha ponto, né. E ele acabou passando. Só que ele não se ligou nisso aí, né. Ficou desligado. Ele já achou que tinha reprovado, né. E aí, tocou a vida. Estudou muito. E fez o segundo exame de suficiência... Perdão. Fez o primeiro exame de suficiência de 2015, né. E ele passou de novo, né. Então, quer dizer, o cara passou duas vezes no exame de suficiência. E ele queria saber se deu algum problema, né. Passar duas vezes, né. Aí eu respondi pra ele. Falei, cara, nunca vi um caso parecido. Mas o problema deve dar, né. Digamos que você é um cara viciado em provas e fez por esporte. Só pra ser o primeiro a passar duas vezes, né. Esse cara, acho que foi... O Rodrigo foi a primeira pessoa a fazer o exame de suficiência duas vezes. Até que eu conheço, né. Se você tem o mesmo caso, comente aqui que vai ser engraçado, né. E ele fez e passou duas vezes, né. Mas assim, eu não sabia responder ele, né. Eu acho que não tinha problema. Mas eu não sabia responder, porque eu nunca vi acontecer isso. Aí eu recomendo... Ele tava também sugerindo que ele ia entrar em contato com o CRC lá da região dele. E ver o que acontece, né. Depois ele voltou pra mim e falou que... Cara, não tem problema nenhum. O que vale é o primeiro exame de suficiência que você fez, que você passou. É lançado no diário oficial o seu nome e já tá garantido, né. Se você passou duas vezes, aí, né. Tranquilo. O que vale é o primeiro. Não tem problema nenhum se passar duas, três vezes o exame de suficiência. Se você quiser fazer por esporte, você pode fazer até dez, então. Mas é assim. O único problema é não passar, né. Porque quando você não passa, você tem que fazer a prova de novo, pagar cem reais, né. Estudar, esperar seis meses. Então, o problema é quando você não passa. Quando você passa duas vezes, não tem problema nenhum. Mas foi um fato curioso e valeu, né. Foi interessante. Valeu, Rodrigo. Você é um cara, gente boa. Foi muito engraçado nossa conversa. A gente conversou horas aí. O cara é sangue bom aí. Agora é a dúvida da Giane. Giane Carrion. Ela pergunta... Bom, o curso de ciências contábeis à distância, eu dei minha opinião. Eu acredito que seja um curso como qualquer presencial. Muito bom, inclusive. Eu estudo muito à distância. Os métodos hoje estão maravilhosos, né. Eles oferecem vídeo-aulas, tem apostila, fóruns pra tirar dúvidas. O pessoal se ajuda também. Aí, de vez em quando, parece que tem uns cursos que é semi-presencial, né. Você tem que ir lá, às vezes. Tem uns que é totalmente à distância. Você não precisa ir, né. Faz tudo pelo computador. Mas, assim, eu aprovo. O diploma é igual. E, assim, se você vai aprender mais ou menos, depende de você, né. Eu até acho que a pessoa aprende mais à distância, viu. Antigamente, eu tinha um pouco de preconceito, né. Falei, não, só presencial que aprende. Hoje, eu penso um pouco diferente, né. Porque não vai do estilo, se é presencial ou é à distância. Vai da pessoa, né. Ela tem que estar correndo atrás, buscando, fazendo as atividades propostas. E até mais do que é pedido, né. Se ela quiser se destacar. Mas, pô, não tem faculdade presencial aí. Não desiste do seu sonho, não. Faz à distância mesmo e, ó. Manda bala aí, né. Qualquer dúvida, vai mandando e-mail. O pessoal tá sempre se ajudando aqui no canal, na página do Facebook. Tem outros fóruns aí na internet. Não se limite só à contabilidade de TV, não. Tem outros fóruns aí que o pessoal se ajuda. O fórum contábil, ali, se esclarece as dúvidas. E o pessoal se ajuda aí, né. Tem que tocar. É que nem diz aí, a gíria tá clipal, né. E aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Diego Passos. Amigo, você acha que alguma das questões da prova de técnico poderia ser alvo de interposição de recurso? Amigo, sempre, né. Sempre tem questões que pode ser alvo de recurso. Pelo que eu vejo nos históricos do exame de insuficiência, sempre tem questões mal elaboradas e sempre tem anulações. Então, até que no primeiro... Não, no segundo exame de insuficiência de 2014, se eu não me engano, teve até quatro anulações. Foi um número, assim, alto, né. O pessoal, ele tem erro de português. Às vezes, tem duas respostas... Não, todas as respostas certas. Ou então, sei lá, tem algo que tá escrito errado, que possa te confundir. Então, sempre tem alguma questão que cabe recurso. Tem que tá analisando com carinho e correndo atrás, né. Inclusive, tem vídeos aqui no canal que ensinam como que entra com recurso. E, assim, quanto mais gente entra com recurso, melhor, né. Até porque quando anula uma questão, aí todo mundo ganha ponto. E se for mal elaborado, tem que entrar com recurso mesmo, né. Às vezes, o conselho não quer dar o braço a torcer, né. Mas, pô, se elaborou a prova errada, né. Ou te induzindo ao erro, aí não é culpa de você, né. Que você estudou, você não tem culpa de estar a prova errada. Aí tem que correr atrás mesmo, entrar com recurso. Então, é possível sim, com certeza, Diego. Tem que correr atrás aí, né. E vai dar tudo certo. A Nathalie, né. Nathalie Marie. Seu host? Não sei se tá certo esse nome, é bem difícil de falar, né. Mas ela tá sempre participando do canal, né. Vamos ver aqui o que ela disse. Léo, bom dia, acompanhei muitos seus vídeos, obrigado. Tu vai fazer o seu gabarito extra-oficial? Ó, eu ia fazer, né. Mas, dessa vez, o Conselho Federal de Contabilidade foi tão rápido e já lançou o oficial preliminar. Então, aí já perde o sentido eu fazer o extra-oficial, né. Aí ela continua. Já deu uma olhada no gabarito da suficiência contábil? Tem um rapaz que postou nos seus comentários. Estou aflita, pois fiz 26. Queria ter a certeza de que passei mesmo. Bom, nesse caso, quando você faz 26 e você tem uma questão anulada, não precisa se preocupar. Se anular uma, você vai ficar, tipo, com 27 pontos. Se anular duas, você iria pra 28. Então, fez 26, já era. Passou, não tem essa, não. Tem que ficar preocupada nisso. Se você acertou umas 24, 23, você tem que ficar torcendo pra anular, né. Passou de 25, se anular, não tem problema nenhum, não. Esse já passou. Então, Nathalie, parabéns. Você está aprovada no exame de suficiência. Mereceu aí. Com certeza, estudou muito, né. Então, passou com mérito. Nathalie Pereira. Professor, acho que quais questões são passíveis de anulação? Bom, aí é muito difícil, né. Geralmente, assim, eu tenho que ver a prova inteira, né. E quando ela mandou essa pergunta, eu não tinha nem visto a prova, porque ela não tinha sido divulgada no site oficial. Então, é difícil falar, quando é assim, né. Qual questão é passível de anulação? Mas sempre tem questões passíveis de anulação. Baseado no histórico aí, pelo menos duas, três, eles sempre anulam. Tem algum professor fazendo recurso pra ajudar os alunos? Hum, aqui não, né. Contabilidade TV eu faço tudo sozinho e eu não estou fazendo recursos pra ajudar, até porque eu não cheguei nem ver a prova, né. Agora que eu comecei a ver a prova. Pois fiz 24 pontos e estou muito ansiosa em relação ao resultado final pós-homologação. Olha, Nathalie, com 24 pontos, você tem muita chance de passar, né. Pelo histórico do exame de suficiência, eles nunca deixaram de anular pelo menos uma questão. Então, ao meu entender, você está 90% aprovada. Pode quase comemorar, né. Mas espera sair o gabarito corrigido, o oficial, né. Com as anulações. Mas, olha, eu acredito que você passou, assim. Eu nunca vi um exame de suficiência que não teve nenhuma questão anulada. Então, pode ficar tranquilo aí. E entrando com recurso sempre, né. Lógico, está errado ali, né. Pô, entra com recurso. Carla Cristina Sandri. Ai, desculpa. Vou tomar água aqui. Falei demais, mas estou com sede. Tomar um pouco de um tereré. Essa bebida aqui é típica do Mato Grosso do Sul, né. É como se fosse um chimarrão, só que gelado. Aí já dá uma hidratada na garganta, né. A gente fala muito. Hoje eu passei a tarde inteira gravando vídeo com Contabilidade TV e minha voz está acabando. Vamos lá. Carla Cristina. Boa tarde, esqueci seu nome. Desculpa. É Leal? É Leal. Leonardo Washington, né. Kazuo Tome de Almeida. Esse é meu nome completo. Bem, de qualquer forma, gostaria de parabenizar seu trabalho e agradecer muito. Graças aos seus vídeos, hoje eu passei no exame de insuficiência. Pô, passou no exame de insuficiência. Parabéns, hein, Carla. Obrigado pelo comentário aí. Fico feliz, né. A aprovação é sempre boa, como eu já disse lá atrás. Exame de insuficiência passou. Sinal que você estudou. Sinal que está entrando profissionais melhores aí na Contabilidade. Então, parabéns, né. Fiquei quatro anos sem estudar desde que me formei. Digo que seu trabalho foi essencial para a realização da prova. Obrigada de coração e parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigado, Carla. Obrigado mesmo. Obrigado você pelo comentário aí. Fico muito feliz. Que Deus continue te iluminando com sua inteligência e a vontade de ajudar. Obrigada e forte abraço. Bom, aqui a dúvida era o nome, né. Qual que é o meu nome? O nome já foi esclarecido e ela agradeceu o resultado positivo, né. E eu agradeço o comentário. É muito bom receber comentários assim. Porque eu fico mais motivado a estar continuando esse trabalho, né. De ajudar, de tentar passar um pouco o que eu sei. E muitas vezes a sua dúvida também é a minha dúvida. Eu acabo aprendendo. E você me ensina muita coisa. Assim, você que eu digo assim. Você que está me assistindo no outro lado, né. Você, telespectador aí do Contabilidade TV. Valeu, então. Aí, Carla, parabéns. Muito obrigado. E está esclarecido a dúvida. Vamos para o próximo. É o Samuel Felipe Mendonça. Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Belezinha. Belezinha, tranquilo. Queria te fazer umas perguntas básicas. Se pudesse me ajudar, eu ia ficar muito satisfeito. Primeiramente, quero dizer que gosto muito do seu canal. E já o acompanho há um bom tempo. Sempre vejo suas explicações das questões. Qual o seu nome? A mesma dúvida, né. Foi dita ali, né. Leonardo, é Léo, né. Washington, pode chamar também. Casuo, Tome de Almeida. É isso aí. Meu nome é esse. E... Prazer, Samuel. Vou fazer o exame agora. Estou no último ano. Mas meu tempo é muito corrido. Eu trabalho o dia todo e com isso já estou há algum tempo sem estudar direito. Queria saber de você, pela experiência que tem, quais matérias que costumam cair mais. Creio eu que as matérias que caiam mais sejam custos, contabilidade avançada, auditoria. Mas tem alguma dica? Preciso estudar de forma certa e direta. Desde já agradeço pela atenção. Abraço e boa noite. Olha, as matérias que caem mais, com certeza, contabilidade geral, que eu falei do básico, por exemplo, débito e crédito, balanço patrimonial, DFC, DVA, depreciação, DMPL. Isso é sagrado. Você vai cair. Contabilidade geral sempre cai. Contabilidade de custo, isso aí também, sagrado. Sempre vai cair. Tem que estar dominando porque você já garante várias questões. Contabilidade de custo é sagrado que vai cair muitas questões. Contabilidade avançada também sempre cai. Só que é um pouco difícil falar, porque tem muito CPC, muita norma, lei. Aí fica difícil saber o que exatamente vai cair. Mas eu recomendo estudar mais a básica, com as demonstrações contábeis, DRE, DRA, DFC, DVA, DMPL, depreciação, essas aí. Controle de estoque, PEPs, WEPs, essas coisas é sagrado cair. E do avançado, se tiver tempo, isso é estudo. Mas dá prioridade a básica e intermediária, que são as demonstrações contábeis. E o custo, a auditoria também é bom, está dominando. No caso de bacharel, sempre cai a auditoria. Se você for técnico, aí não. Aí já não estuda, porque não cai auditoria, nem perícia para técnico. Isso aí só cai para bacharel. Mas se for bacharel, aí estuda auditoria. Mais auditoria do que perícia, viu? E assim, a ética do contador, que é uma matéria muito fácil, sempre cai também. Você já mata umas questões fáceis ali com a ética. E basicamente são essas, as principais, né? E se sobrar tempo, aí você estuda análise das demonstrações contábeis, você estuda português, matemática financeira, estatística, entre outras aí. Tem que estar olhando a edital, né? Geralmente quando sai a prova, eu mostro a edital. Mas a prioridade seriam essas mesmo. Contabilidade geral, curso e auditoria. Tanto é que eu vendo apostilas, né? De contabilidade geral, curso e auditoria. Porque eu acredito que essas matérias têm maior relevância. Então, eu estou sempre oferecendo essas apostilas. O pessoal que está comprando, está gostando, está sendo aprovado. E vale a pena, né? Estar estudando essas matérias. Que Deus te abençoe também, amigo. Aquele abraço. Agora o Bruno Tito. É possível um contador ganhar mais que um engenheiro? Dizem que os engenheiros sempre são bem remunerados. Estão em dúvidas entre ciências contábeis, engenharia elétrica e marketing. É possível sim, Bruno. Acho que eu já até respondi essa pergunta lá atrás. É possível sim. Um contador ganhar mais que um engenheiro. Mas é assim, você tem que se dedicar, né? Tem que fazer por merecer, né? Fazer acontecer. Tem muitos profissionais de contabilidade que ainda são muito ruins, né? Então, ele nem pode exigir que ganhe bem, né? Mas o que ele pode fazer é falar, pô, vou me reciclar, vou continuar estudando, vou correr atrás, vou fazer acontecer, né? E é possível sim. Por exemplo, um contador bom e um engenheiro ruim, né? Contador bom ganha muito bem, pô. Eu conheço contadores que ganham muito bem. Tem contadores ruins também. E por incrível que pareça, tem contador bom que ganha mal, né? Esse é o pior de tudo. Mas isso aí geralmente é porque não é valorizado, não está sendo reconhecido. Aí, para você que está nessa situação, eu recomendo você continuar se reciclando e pular fora de onde você está aí, né? Tem tanta oportunidade aí para você. Se você é bom, não fica ganhando pouco, não. Tem concurso público, tem como abrir escritório, você tem conhecimento para ser empreendedor também. Um contador, quando tem noção como é que funciona o básico, assim, né? Que ele tem que, por exemplo, assim, controle de estoque, fazer controle de custo, quanto que eu tenho que comprar, quanto que eu tenho que vender. Um contador tem essas ferramentas na mão para estar até abrindo o próprio negócio, né? Então, jamais assim aceitar ganhar pouco, tem que estar sempre correndo atrás. E é possível sim. E também é possível um engenheiro ganhar muito também, né? Cada um é cada um. Vai do esforço, às vezes vai do QI, quem indica, né? Tem várias variáveis, então... Mas não é impossível não, Bruno, dá para correr atrás. Quanto ao curso que você vai fazer, cabe a você, né? Se é engenharia elétrica, se é marketing, se é ciências contábeis, aí você tem que ver aquilo que você tem em seu perfil, né? Que você gosta mais aí. Porque assim, só dá certo o que a gente gosta mesmo. Não adianta fazer porque um dá mais ou dá menos. Não adianta. Falar para você a verdade, não adianta. Porque assim, por mais que a princípio um engenheiro ganhe mais, se você não gostar daquilo, você vai fazer um serviço porco. E aí provavelmente seu trabalho vai lá embaixo o nível e consequentemente sua remuneração também. Quando você faz algo que você ama, né? Seja engenharia, seja ciências contábeis, aí você começa a se dedicar ali, você faz até de graça, né? Como se fosse um hobby. Você vai ficar tão bom que aí é impossível você não ganhar bem, amigo. Você vai se dar bem, assim. Faz aquilo que você gosta, né? Com amor aí que vai dar certo. Bom, no seu caso, você quer entrar na área da contabilidade, mas não tem ainda condição de entrar como, por exemplo, fazer uma faculdade, esperar todo esse tempo e entrar ali como contador já, né? Você tem que começar de baixo, né? Então, é muito comum, né? Todo mundo começa de baixo. Eu comecei. A maioria eu acredito que começa. Não tem nada demais isso. É normal. É até melhor que você pegue as rotinas básicas ali já tal e vai se habituando. Você vê se é aquilo mesmo que você gosta. Às vezes você não gosta, já pula fora, já vai pra outra área. Se você gostar, você já se apaixona de vez e aí você só tem a crescer. No seu caso, ó, tem muita demanda por escrita fiscal, departamento pessoal e, assim, principalmente escrita fiscal, né? Mas você tem que ver o que você mais gosta, né? Tem curso de contabilidade rápidos também. Recomendo você fazer um desses cursos, assim, escrita fiscal ou de departamento pessoal, assim. O Excel é sempre bom, né? Um pacote Office é bom também. Uma informática, né? A pessoa tem que conhecer. Faz um desses cursos aí e já tenta entrar na área, né? Como escrita fiscal, departamento pessoal, assim, né? Tem a mesma contabilidade, mas eu acho que escrita fiscal ou departamento pessoal é mais rápido de entrar, né? E a demanda é muito grande também, principalmente na escrita fiscal atualmente. Então, você faz um curso e já tenta se colocar no mercado de trabalho. Uma vez dentro, aí você vê, né? Se você gosta, se não gosta. Se você gostar, fica até melhor, porque você já tá fazendo algo na área, já tá também, consegue pagar mais fácil a sua faculdade, né? Existem financiamentos também, né? De faculdade, como o FIES, tudo. Muitos amigos meus formaram na faculdade inteira sem pagar nada, viu? Ô Tiago, só pelo FIES. Então, que é o programa do governo, né? De financiamento estudantil. Então, eu recomendo você estar correndo atrás dessas informações aí. Qualquer dúvida, me consulte aqui, né? Chama aí no Facebook, no YouTube mesmo. Vou ter o maior prazer em responder, né? Também tem um vídeo meu que eu falo, assim, para aquelas pessoas que estão iniciando na área de contador, né? Profissão contador. Dá uma buscada aí no YouTube, escreve aí profissão contador, né? Contabilidade TV. Você vai encontrar e muita coisa tá lá também. Acho que vai te ajudar. Qualquer coisa, me chama de novo. E tô torcendo por você, né? Com certeza, um cara esforçado, assim, né? Merece vencer. E por último, acho que essa aqui é a última pergunta, né? Da Nathalie de novo. Por que você não responde a Diana e o Erlevan? São as mesmas dúvidas que as minhas. Aí, Nathalie, eu peço desculpa, né? Também pra Diana, ou Diana e o Erlevan, eu peço desculpa. Porque às vezes que é muito corrido, né? São muitas dúvidas. O Contabilidade TV, ele tomou uma dimensão grande, né? Eu achava, eu não imaginava que ia tomar uma dimensão tão grande, assim. Hoje tem praticamente 20 mil inscritos. Um milhão e meio de visualizações dos vídeos, aí, né? Entre os 200 e poucos vídeos que eu fiz. Aí o pessoal manda dúvida no Facebook. Manda dúvida no YouTube. Manda dúvida no meu e-mail. E eu sou sozinho. Eu faço os vídeos tudo sozinho, né? Aí, às vezes, passa despercebido, né? Fora que eu tenho a minha vida também, assim, como contador, né? Tenho um pouco de correria, assim. Eu faço... Mas eu faço o melhor possível. Às vezes, passa despercebido. Eu peço desculpa, né? Então, quando você tem uma dúvida muito persistente, assim, e vê que não estou respondendo, você manda de novo. Que aí, cai na minha caixa de e-mail ali, na caixa inicial, né? Ou aqui no YouTube mesmo. Aí, já fica mais fácil, né? Porque, às vezes, ela fica para trás. E aí, eu passei despercebido, né? E acabo não respondendo. Aí, fica esse vácuo aí, né? Peço desculpa, que é muito chato, né? A gente querer ter a dúvida esclarecida e não conseguir. E depois, eu até te respondi, né? Você lembra, né? Que eu te respondi. Só que você falou, agora não precisa mais, porque já me responderam, né? Mas aí, tanto é que você foi aprovado. E está feliz da vida. Pô, parabéns aí, passando a exame de ciência. Parabéns, né? No final, deu tudo certo aí. E é isso aí. Ah, e eu também, antes de falar nos apostil, eu queria agradecer aí a Jéssica Carla, que ela contribuiu aqui no canal, né? Ela respondeu a dúvida do pessoal ali. Algumas dúvidas que estavam em aberto, assim, que eu não respondi porque eu não vi. Eu fiquei sem tempo de responder e fui deixando para depois. Ela acabou respondendo, né? Jéssica Carla, muito obrigado, viu? Pela contribuição aí. Saiba que quando a gente ajuda, assim, a gente acaba tirando nossas dúvidas e aprendendo mais, né? Eu senti que você tem esse espírito, né? Parabéns mesmo, Jéssica. Você explicou muito bem ali. Se eu não me engano, era algo de custo, né? Você explicou certinho ali. Foi excelente mesmo. Tanto é que as pessoas até elogiaram. Falei, pô, esclarecer minhas dúvidas. Matou a questão. Aí eu ia responder, né? Falei, não precisa mais, né? Já está esclarecido. E a Roseli Simões, né? Que está sempre acompanhando os vídeos, curtindo um a um. Muito obrigado, Roseli. Valeu mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho, vender o meu peixe, né? Falar sobre os cursos de contabilidade em apostilas em PDF. Eu desenvolvi esses cursos para ver se me ajuda a ter um incentivo ainda de continuar o Contabilidade TV, né? E também te ajuda você, do outro lado, a aprender, ter um material de qualidade para estudar. Muitas vezes a gente vai, assim, na biblioteca e... Não que não seja boa a biblioteca, mas tem tanta informação que a gente não sabe o que a gente vai consultar, né? Tem tanto livro, livros antigos, livros novos, que a gente fica meio perdido, né? Aí esse curso de contabilidade é uma tentativa de simplificar, né? E poder te ajudar. E também me ajudar, assim, a ter um incentivo, um algo mais, assim, para me receber, né? Um pouco de dinheiro. Não que o foco seja o dinheiro, né? Mas é bom, né? Um pouquinho, né? A gente receber. Que aí você consegue pegar o dinheiro e aplicar outras coisas em outros projetos do canal, né? Por exemplo, estou desenvolvendo agora um curso totalmente desmitificado aí de contabilidade de custo. Estou com uns projetos bacanas aí mais para frente para pegar, contratar um sistema. E estar mostrando um pouco das rotinas aí do sistema contábil, né? No caso, na prática mesmo, né? Como é que faz para lançar e tal. E tudo isso aí tem um custo, né? São projetos que vai vir pela frente para poder ajudar também, não só o pessoal do exame de ciência, mas o pessoal do concurso público. Poder ajudar o pessoal aí a operar os escritórios, né? Muita coisa legal ainda vai vir aqui, né? Estou querendo pagar um domínio.com.br também para organizar mais as informações. E, assim, toda ajuda é válida, né? Fora que não é só para me ajudar, né? Você se ajuda também com material excelente para poder estar estudando. Tem o curso de contabilidade, curso de contabilidade e custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor? Somente a apostila de contabilidade é R$25,00. Somente a apostila de auditoria também é R$25,00. Somente a apostila de custos sai por R$25,00. E todas as apostilas saem por R$60,00, né? Que é o pacote 4. Aí você tem o material para poder estar estudando. Fora que muitas das aulas que vão ser disponibilizadas aqui no Contabilidade TV são baseadas em cima dessas apostilas. Então, vale a pena estar adquirindo. Meu, minha gente, se você me assistiu até agora, eu vou falar para você, né? Que calor que está aqui no meu quarto. Eu tenho que desligar o ventilador, porque senão fica fazendo barulho, né? Atrapalha no vídeo, né? Está um calor. Eu estou usando uma tereré aqui. Peço desculpa, né? Pela pausa, assim. Mas eu estou precisando me hidratar, porque a garganta está... Vamos lá. Mande um e-mail para você comprar, né? Mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite o seu pacote. Esse é o passo 1, né? O passo 2, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para estar agilizando o envio aí, você já está recebendo ela, está estudando aí no seu celular, no seu tablet, imprimindo, ou no computador mesmo, e está melhorando aí o conhecimento. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. E até a próxima, né? Clique nesse botão vermelho e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Se possível, compartilhe com seus amigos e amigas essas dúvidas, porque pode ajudar muita gente, né? As dúvidas desse pessoal que mandou aqui, pode ser a sua dúvida, pode ser do seu amigo, né? Aquela pessoa que você gosta. Então, compartilhe os vídeos aí nas redes sociais, dê um joinha, né? Dê um joinha e vamos se inscrever aí, vamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Aquele abraço. Deus abençoe. Foi isso aí. Deus não somos ninguém. Fui! E aí 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 E aí